Fala galerinha, olha o Mike aí trabalhadorzinho Mike trabalha dozinho, dozinho Trabalha dozinho Olha aí galerinha, vamos falar dessa vorvinha aqui Essa é a boa, essa é a vorvinha boa Olha o que aconteceu aqui Ela parada Ela não está esterçando nem para um lado nem para o outro Mas tirou para ver se não era corrente, não é Olha aqui Está vendo aí Está rodando livre Então provavelmente quebrou esse eixo aqui Quebrou no pé ali Vamos tirar agora as correntes aqui, afastar para trás E ver o que aconteceu Mas provavelmente quebrou o eixo do motor de tração Beleza galerinha Aquela ali é rolamento de motor de tração também Isso aqui é rolamento do motor de tração Daquele ali Já está quase no jeito O doido está fechando aquela ali para entregar Também está pronta E é isso aí E eu estou fazendo uma broca de furapuço Vou mostrar a broca Olha a broca Chique Agora estamos soldando a vida aqui Tem que soldar em todas as abinhas Pelo menos quatro Dois aqui Três, quatro, cinco O principal é esses dois da ponta aqui Que vai ficar esfregando no chão Esses aqui é só para não deixar comer a chapa Está aí a broca Broca de quatro Beleza galerinha Então é isso aí Essa aqui o eixo está arrumando lá no seu Raimundo Tchau, obrigado Tchau, tchau